Foi na escola, mas não, não quis saber de estudar Aprendeu com a vida ao filhão, ensina a televisão Fez escolhas atuais, se arrependeu pra te mais Percebeu que o tempo é o que correu na sua direção Esquece a vida de levar O padrão te manda ao coração O que passou não se desfaz Largue quem não te serve mais Esqueça essa sua calde Foi na escola, mas não, não quis saber de ensinar Se topou que o mundo é de quem persegue sua obsessão E quando a vida te levar Pra além das terras da razão O fardo que não te serve mais deve ser deixado para trás Junto com essa tua calde Tchau, tchau 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 Foi pra escola mas não, não quis saber